Olá, meu nome é Lédice Portada, eu tenho 16 anos, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte e eu fiz intercâmbio de 6 meses pra Vancouver no Canadá. Se você está vendo meu canal pela primeira vez agora, prazer. Se você já me acompanha desde Vancouver, vocês devem estar meio que estranhando a apresentação ou então vocês estão mais ou menos sabendo, eu estou fazendo um segundo intercâmbio. Passei 5 meses na cidade há 20 minutos de Vancouver na British Columbia e agora eu me mudei pra uma cidade há uma hora de Toronto em Ontário. Vou passar mais 5 meses aqui e vou terminar e volto pro Brasil em junho. Gente, por que que eu vim prontar? Não estou entendendo nem nada, porque você está em Toronto, não, gente, nem eu estou entendendo direito. Eu tentei estender meu intercâmbio em Birmingham, não tinha mais vaga, eles queriam me mandar pra Norte Vancouver e eu falei, eu ia ter que pagar todo o intercâmbio, todo de novo, do zero. Fazer toda uma application de novo, tudo de novo, pra continuar em Vancouver, que é uma cidade que eu amo mais que tudo na minha vida, mas assim, ia ser exatamente a mesma experiência, sabe? Tem muito brasileiro, tem mais até do que em Burnaby, é perto de Vancouver, então eu já ia conhecer tudo e ia ter que pagar tudo de novo. Uma coisa era que se eu estendesse na minha escola com meus amigos, etc. Outra coisa era eu ter que mudar de tudo, decidi que não, eu vou começar do zero, eu vou pra outro lugar e eu acabei escolhendo uma cidade totalmente fora do perfil que eu escolhi em Vancouver. Eu estou em Barrie, Ontario, é uma cidade perto do lago Sincol, é bem fria, tipo, esse inverno foi o mais quente, ainda está cheio de neve, tipo, eles me falaram que ano passado nevou de outubro até abril, é bem diferente, é pequeno, tem acho que 140 mil habitantes, é uma hora de Toronto, não tem muita coisa pra fazer, pelo que eu sei. Eu não comecei a escola ainda, eu cheguei aqui faz dois dias. Vou explicar tudo, porque até umas duas semanas antes de eu vir pra cá, eu não tinha família, eu não tinha escola, eu não tinha nada. A minha família é composta de um pai, na verdade ele é casado com a minha mãe, um pai, uma mãe e uma filha, mas o pai não é pai da menina, entendeu? Ele é padrasto da menina, entendeu? A menina tem outro pai. Ela tem 14 anos, 14, 15 anos, ela é da grade 9, eu sou da grade 12, mas era porque eu era pra ser da grade 11, mas enfim, ela é dois anos mais nova que eu. Eu vou estudar em uma escola chamada Beer Creek, eu sei, é bem parecido com o nome da escola que eu estudei em Burnaby. A escola que eu estudei em Burnaby se chamava Burn Creek e essa aqui se chama Beer Creek, né? Então, estranho. O que mais que eu tenho pra falar? Escolhi, na verdade, um condado, e aí você botava as opções de escola, tipo assim, na ordem. E aí eu coloquei todas as de Barry, porque Barry era a maior cidade do condado, então eu falei não, né? Então, mudança, mas não tanta, né, amiga? Depois do meu intercâmbio em Vancouver, meu pai foi me buscar lá, a gente passou um tempo em Vancouver, fizemos uma viagem pra Nova York e ele veio me deixar até Toronto, onde eu encontrei a minha família. Gente, eles foram muito fofos, né, gente? Se vocês acompanham o meu canal desde antes desse vídeo, vocês sabem que eu tive alguns problemas com minhas duas famílias, tipo assim, a primeira era um caos, elas estavam fazendo isso só por dinheiro, o que era muito comum em Vancouver, era um fato porque é cidade grande, tem muita demanda pra lá e etc. Era uma família hotel, eu não tinha curfew, eles limpavam o banheiro, limpavam o meu quarto, mas também não falavam comigo, tipo só a mãe. Mudei de família, eu passei três meses nessa família e a minha segunda família lá era totalmente contrária. Mas a mãe, eu acho que eu nem comentei muito isso, ela era meio bipolar, né? Enfim, saí de lá numa boa relação com eles. E também não tive problemas sérios, era só, tipo, eu também não era tão... Eles são muito fofos, essa menina é uma família. Eles foram me receber no aeroporto, eles estavam com uma placa. Eu acho que eu vou ter uma foto minha, do meu pai e deles. A menina não tava porque ela tava na casa do pai dela. E eles me deram um balão que tá aqui. Um balão, gente! Ai, querido! Me deram um balão e... Uma rosa que tá ali. Ontem eu cheguei aqui, eu vim pra casa, gente, com eu, a menina não tava. No outro dia eu conheci a menina. Aí a gente fez... A gente saiu pra comer, a gente começou... Eu comecei muito com ela. Ela é super legal, eu adorei ela. A gente jogou videogame e... Começou muito. E comeu. E é totalmente diferente do primeiro que eu fiz. Então, eu vou ter duas experiências completamente diferentes. E... Eu acho que vai ser legal. Acho que vai ser interessante pra, tipo, quem tá assistindo, quem tá querendo esse início aqui aí. Pra cidade pequena, pra cidade grande. Pra acompanhar, pra... Ver. Eu vou falar um pouco sobre as diferenças. Sobre... Cidade grande, cidade pequena. Eu vou contar tudo. Vocês sabem, né? Como os meus meus esquemas de sempre. Não, eu não fiz a portada de Vancouver, tá? Eu só troquei e tudo mesmo. Em questão de preço e application, etc. Eu tive que fazer tudo de novo, gente. Foi um segundo intercâmbio pago. Mas eu tive que fazer o mesmo processo de application, de slap test. Tudo de novo, tudo de novo. O mesmo processo de fazer carta pra família. Que eu... Eu... Eu usei as mesmas respostas do outro, né? Porque eu... Sinceramente... É isso. Se vocês tiverem alguma pergunta. Se vocês quiserem comentar que eu sou louca de fazer isso. Porque eu também... Eu tô me achando louca. Tipo... Eu não sei se eu vou ficar muito bem na cidade pequena. Porque eu não sou uma pessoa de cidade pequena. Eu não consigo... Tá? A cidade minha do Brasil, ela tem 800 mil habitantes. Certo? Ela... Mas é uma capital, né? Ela não é tão grande, mas ela não é tão pequena. Eu não sou acostumada a viver numa cidade pequena. Vamos exar pra que eu fique bem. Que eu não... Pela frente da cabeça. Vamos exar também que essa neve derreta. Eu não sei se eu expliquei tudo direito. Porque eu não tava com... Eu não tava com o roteiro. Então... Espero que sim. Eu vim com essa aí de novo, pra cá. E... Não sei fazer... Vocês devem ter notado que todas as minhas duas apresentações não tão muito boas, né? Porque eu não sei fazer. A minha primeira... Eu juro, gente. A minha primeira apresentação. Eu não excluo porque... Não dá, né? Não sei como as pessoas aguentaram ver aquilo. Não vejo a minha primeira apresentação. Não vejo. E é isso. Beijo. Tchau. Tchau.